Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Viviane Mendes, do Atec Mania, e eu vim gravar mais vídeos pra vocês. E hoje eu vim gravar uma tag pra vocês, uma tag de perguntas, que se chama Sem Perguntas Que Ninguém Pergunta. Eu não sei o que que leva o ser humano a gravar uma tag que chama Sem Perguntas Que Ninguém Pergunta, porque se ninguém pergunta quer dizer que ninguém quer saber. Mas como eu sou do contra, eu resolvi gravar essa tag também. E vão começar logo, porque eu estou falando demais, e são Sem Perguntas, então esse vídeo vai ficar longo. Então gente, primeira pergunta, você dorme com as portas do seu armário aberta ou fechada? É, agora ela tá aberta. Mas, ah gente, sei lá, eu não ligo pra isso não, vou ficar reparando se a porta tá fechada ou aberta. Normalmente se eu uso ela, eu sou muito esmazelada, eu acabo deixando ela aberta. Mas, ah, sei lá. Segunda pergunta, você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Eu não fico em um hotel. Terceira, você dorme com seu edredom dobrado pra dentro ou pra fora? Pra dentro. Quatro, você já roubou uma placa de rua? Nunca ouvei uma placa de rua. Pra que eu vou roubar uma placa de rua? Não tem utilidade uma placa de rua? Cinco, você gosta de usar post-it? Nem sei como é que fala estranho direito, mas não, eu não uso. Seis, você corta cupons, mas depois nunca eu uso. Eu não corto cupons. Sete, você prefere ser atacada por um urso ou um enxame de abelhas? Prefiro ser atacada por um urso. E tem um amor incondicional por fãs. Oito, você tem sardas? Não, graças a Deus. Nove, você sempre sorriu pras fotos? Bom, antigamente eu gostava muito de ficar rindo pra foto, mas eu acho que eu enjoei de ficar rindo pra foto e agora a ideia é louca que gosta de ficar fazendo caretas. É, né? Dez, qual é o seu maior neuro? Sei lá. Onze, você já contou seus passos enquanto andava? Várias vezes. Quem nunca, né? Doze, você já fez xixi na floresta? Na floresta não, mas na roça, quando eu era criança, a preguiça não deixava ir até o banheiro. Aí, ia atrás da mantinha, era mais perto. Treze, e quanto a fazer cocô na floresta? Gente, eu era porquinha, mas não tanto, né? Não tinha como limpar, então eu fazia só xixi e cocô e ia no banheiro mesmo, porque era mais fácil. Quatorze, você dança mesmo se não tiver música? Cara, se não tiver música, eu invento a música, eu canto, mas se ficar sem dança eu não fico. Quinze, você mastiga suas canetas lápis? Todas. Dezesseis, com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Meu macaco, você riu. Dezoito, qual é a música da semana? E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a uma última vez Não ter te olhado outra vez Me garanto, blá blá blá, depois da cena Dezenove, o que vocês acham dos homens que usam rosa? Eu não acho nada, é apenas um homem usando rosa Vinte, você ainda assiste desenhos animados? Cara, eu amo desenho animado, eu assisto tudo quanto é tipo de desenho animado Eu sou uma criança grande, pra falar a verdade Vinte e um, qual é o filme que você menos gosta? Não exatamente um filme, mas sim um gênero, ação Eu não gosto de filmes de ação Vinte e dois, onde você enterraria um tesouro escondido se você tivesse algum? Cara, se é um tesouro escondido, pra que eu vou falar onde eu vou enterrar? Vinte e três, o que você bebe com o jantar? Coca-Cola, açuquinho, e se não tiver nada, vai água mesmo Vinte e quatro, no que você mergulha um nugget de frango? Na minha boca Esperando meu cachorro ainda calar a boca A chora é calor Na minha boca Vinte e cinco, qual é a sua comida favorita? Não exatamente uma comida, e sim um lanche Que é pizza I love pizza Vinte e seis, quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Desenhos, desenhos, desenhos Não tem um filme que lançou há pouco tempo, que eu já assisti um monte de vezes E que eu vou continuar assistindo milhares, porque eu amo muito esse filme E a melhor coisa do mundo É o Cinderela É muito lindo Eu amei esse filme Eu assisto ele milhares de vezes se for preciso, porque ele é muito lindo Lindo Vinte e sete, última pessoa que beijou você Ou você beijou Minha mamãe Vinte e oito, alguma vez você já foi escoteiro? Não Vinte e nove, você posaria nua em uma revista? Se eu tiver, sabe, aquele escorpão de paniquete assim? Não Trinta, quando foi a última vez que você escreveu uma carta pra alguém no papel? Olha, faz tempo, tá? Porque eu não tô lembrada, não Trinta e um, você pode trocar o óleo de um carro? Se eu tivesse um carro pra trocar? Já obteve uma multa? Não tenho carro pra ter multa Trinta e três Alguma vez já ficou sem gasolina? Já disse que eu não tenho carro Trinta e quatro Tipo favorito de sanduíche? X tudo Gente, gulosa é o problema, né? Trinta e cinco A melhor coisa pra comer no café da manhã? Porcaria Trinta e seis Qual a sua hora de dormir? Quando eu tô com sono Trinta e sete Você é preguiçosa? Demais Trinta e oito Quando você era criança, o que vestia para o dia das bruxas? Opa Aqui não tem dia das bruxas Na minha, pelo menos não na minha cidade, né? Então a gente nem comemora o dia das bruxas Gostaria que comemorasse, mas infelizmente não comemora Fazer o quê, né? Trinta e nove Qual o signo astrológico chinês? Quarenta Quantos idiomas você fala? Muito mal o português Quarenta e um Você tem alguma assinatura de revista? Não Quarenta e dois Quais são os melhores? Lego ou Logs Lincoln? Esse negócio de Logs Lincoln Não sei nem o que que é isso Lego também não joga, então nenhum Quarenta e três Você é termosa? Muito Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos, mas é claro Ela é foda Quarenta e cinco Já assistiu alguma novela? Sim Vários novelas Quarenta e seis Você tem medo de altura? Não Quarenta e sete Você canta no chuveiro? Faça até show Quarenta e nove Você dança no carro? Eu não tenho carro Eu não tenho carro Se você quiser me dar um de presente Eu aceito Cinquenta Alguma vez usou uma arma? Não Cinquenta e um A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo Começo desse ano Cinquenta e dois Você acha que os musicais são legais? Cara, eu não tenho muita paciência com musical não O único que eu gosto é o Campo Rocky Disney Só Mas nenhum Porque é muita música Muita música e eu gosto de ver história E só tem música Musical Então eu não sou paciente com musicais Mas Cinquenta e três Natal é interessante? É muito interessante Gente, nem presente Que é coisa mais interessante que isso Cinquenta e quatro Nunca comeu pierogi? Nem sei o que é isso Cinquenta e cinco Tipo Favorito de torta? De frango? Muito gostosa Chocolate também é bom Cinquenta e seis O que você queria ser quando eu era criança Modelo Mas infelizmente eu cresci E virei esse bagaço Você acredita em fantasmas? Não No dia que eu vi a mão Eu passo a acreditar Cinquenta e oito Já teve um sentimento déjà vu? O que é déjà vu? Alguém pode me explicar o que é déjà vu? Eu não sei o que é déjà vu Não sei Não sei Não sei O que é déjà vu que eu conheço? Aquela bandinha ruim Que parou de fazer sucesso já Graças a Deus Perdoe a minha burrice Cinquenta e nove Toma uma vitamina diária? Não Sessenta Usa chinelos? Sim Sessenta e um Você usa roupão de banho? Não Sessenta e dois O que você usa para a cama? O que eu uso para ir para a cama? Ou o que eu uso na cama? Confusa essa pergunta O que eu uso na cama? Roupa de cama O que eu uso para dormir? Pijama Sessenta e três Primeiro show Primeiro show que eu fui Eu não lembro qual o primeiro show que eu fui Mas o primeiro show decente que eu fui É o José Matheus Que eu uso na cama Sessenta e quatro Walmart, Target e Kmart Não sei o que é isso Sessenta e cinco Nike, Adidas Tanto faz, não os nenhum nem o outro Sessenta e seis Cheetos ou fritos? Cheetos Sessenta e sete Sessenta e sete Os amendoins ou semente de girassol? Amendoim Sessenta e oito Já ouvi falar no grupo Trans Vim Não sei nem falar o nome Sessenta e nove Já teve aula de dança? Não Gostaria Sessenta e oito Sessenta e oito Sessenta e oito Possui algum disco de vinil? Não 75, uma vitró Muito menos Você utiliza o incenso regularmente? Não Já se apaixonou? Quem nunca? 78, quem você gostaria de ver em um show? Novamente, meus amores Sorte, Matheus Você não precisa nem responder, né? 79, qual foi o último show que você viu? Henrique e Juliano 80, chá quente ou chá frio? Leite quinescal 82, açúcar adoçante Açúcar 83, você sabe nada bem? Eu não nado 84, você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Sim 85, você é paciente? Bastante 86, DJ ou banda em um casamento? DJ 88, você já fez alguma cirurgia plástica? Não 89, quais são os melhores aceitônomos, pretos ou verdes? Verdes Eu adoro aceitona Então, gente Eu tive um contratempo Aí eu tive que sair, parar de gravar E quando eu voltei já tava de noite E como eu não tenho iluminação A iluminação agora tá ficando Tá com a imagem aí meio ruim Espero que vocês não liguem A gente tá no finalzinho do vídeo Eu não quis esperar até amanhã pra gravar Porque vai me dar preguiça E eu vou acabar desistindo, né? Então vou gravar assim mesmo Eu parei na pergunta 90 Eu acho Eu acho Eu acho É... Você faz tricô ou crochê? Já cheguei a fazer... Tentar aprender a fazer crochê Mas não deu muito certo Então não 91, o melhor lugar para uma... O melhor lugar para uma lareira Algum lugar que seja frio Não aqui Pelo menos não na minha cidade, né? 92, você já viajou pra fora do seu país? Pobre não viaja pra fora do seu país Muito mal sai pra outra cidade 93, que lugar você pretende te conhecer? Cara, qualquer lugar que não seja de Cataguás Que é minha cidade Pra mim tá ótimo Mas que eu sonho assim Viajar um dia Eu sonho em conhecer Paris Porque Paris, sei lá Eu gosto dessa cidade Acho linda E eu queria muito conhecer Paris Eu queria muito conhecer São Orlando também Quem não, né? Disney, claro Los Angeles É uma cidade que eu também gostaria de conhecer Nova York Agora aqui no Brasil Eu tenho vontade de conhecer o Rio de Janeiro Sim, eu nunca fui pro Rio de Janeiro Pra quem não sabe Eu sou de Minas Gerais E nunca saí de Minas Gerais Gostaria de ir na Bahia Sim, a Bahia é tão linda Maravilhosa Salvador É um sonho meu Passar o Carnaval de Salvador Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Por incrível que pareça Matemática Noventa e cinco Você espeneia até conseguir as coisas do seu jeito? Na maioria das vezes sim Eu sou bem teimosa Bem Bem, 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 bem teimosa mesmo E se for fazer pirraça Pra conseguir qualquer Eu faço pirraça Mas faço mesmo Noventa e seis Você tem filhos? Meus três cachorros servem Noventa e sete Você quer ter filhos? Além dos meus cachorros Sim, eu quero ter filhos Noventa e oito Qual a sua cor favorita? Lilás Noventa e nove Você sente falta De alguma coisa Na sua infância? Desbrincadeiras, né? Da inocência De uma criança Eu sinto muita falta De ser inocente É... Sem... Você inventa Pra mim inventar uma pergunta Então... Já sei Pergunta que eu faria pra mim Seria Viviane O que você quer Nesse exato momento? Eu quero que você Que tá assistindo esse vídeo Clique em gostei Compartilha Se inscreve no meu canal E... Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo Porque são sem perguntas É pergunta pra caramba Então não tem como Fazer um vídeo rápido É... Beijo E até a próxima Tchau